Mãe, eu tô doente, o que eu vou fazer? Vou fazer um chá, filho, e dá pra você Não quero tomar, porque eu já tô melhorzinho Toma isso agora, anda, bebe tudo Eu não gostei desse cheiro Para de ser um fresco Vai tampar no nariz Bebe, bebe, hum É horrível esse cheiro? Isso funciona mesmo? Ou é perda de tempo? Bebe, bebe, hum Relaxa e toma Toma, toma, toma Relaxa e toma Toma agora Relaxa e toma Toma, toma, toma Relaxa e toma Toma, relaxa e toma Vai tomar Relaxa e toma Toma, toma, toma Relaxa e toma Oi, filho, como que cê tá? Toma esse remédio aqui É pra você melhorar Doença desaparecer Ô, mãezinha, se acredita Já tô bom Sinto mais nada Tá quentinho Tá mentinho Tomem esse remédio, irmão Primeiro tampa o nariz E esquece esse cheiro Vai botando pra dentro Bebe, bebe, hum Vai tampa no nariz Pra não sentir o cheiro Vai botando pra dentro Bebe, bebe Ah, ah, ah Relaxa e toma Toma, toma, toma Relaxa e toma Toma, toma, toma Relaxa e toma Relaxa e toma Ai, toma Toma logo, meu cartão, moleque Toma, menino É, rapaz Relaxa e toma Toma, toma, toma Relaxa e toma Toma Relaxa e toma Fim, esquece o remédio, chupi, chupi, eu fiz Se quiser vai pegando, anda, anda Fim, esquece o remédio, chupi, chupi, eu fiz Se quiser vai pegando, anda, anda Doença desaparecer Ô mãezinha, se acredita Já tô bom, sinto mais nada Tá quentinho, tá mentinho Tome esse remédio, irmão Primeiro tampa o nariz E esquece esse cheiro Vai botando pra dentro Bebe, bebe